No dinâmico mundo da moda, uma batalha acirrada, Loewe e Miu Miu, as duas com foco no consumo da Gen Z. Eu sou T.T. Laudari, sou professora e pesquisadora de moda e hoje nós vamos explorar esse duelo de duas marcas para conquistar o coração da moda jovem. Bora descomplicar? Uma disputa épica. De um lado, a marca espanhola Loewe, do outro, a marca italiana Miu Miu. E você deve estar se perguntando, Loewe com W? Sim, gente. Porque o nome do fundador desta marca espanhola, e eu vou olhar aqui para vocês, Henrique Loewe Roesberg. Ele era alemão e aí ele foi para a Espanha e abriu essa marca. Por isso que a gente fala Loewe. Miu Miu Miu, Miúcha Prada. Como T.T., né? T.T. e o nome dela é Miúcha. Miu Miu. É a marca descolada, o frescor jovem da Prada. Essas duas marcas que a gente vai analisar hoje. Vamos desvendar os segredos de cada uma delas. Número 1. Inovação. A batalha das novidades. Quem apresenta o quê? Vamos lá. As duas marcas têm vivido um retorno de popularidade. A Neu Miu tem causado, desde 2022, quando voltou a propor a cintura baixa, e um look de micro-mini saia. Uma coisinha colegial que nos remeteu à moda preppy. Aquela coisa bem patricinha de Beverly Hills. É aquilo ali. Um suéter colado, a camisa por baixo e uma micro-mini saia. Quem não lembra de Paris Hilton nessa época? Ah, that's hot. Lembra disso? Essa moda de micro-mini saia, com camisa e suéter bem coladinho, cropped, ganhou o nome de Librarian Core, ou seja, essência da bibliotecária. Pra trazer aquele flavor, aquele sabor preppy de volta. Ou seja, pegou em cheio toda a juventude, que não viveu isso, porque estava apenas nascendo, e amou. E de cara, o que veio junto? Os acessórios vieram junto. Loafers, meias mais compridas, de cano alto, o que eu quero dizer, e bolsas. Todo esse look. Depois disso, em 2024, uma nova tendência. A meu meu lança a tendência sem calça. Isso mesmo? Hot pants. Ao invés de vestir calças, não. Os shorts curtíssimos como hot pants. E quando você é jovem, gente, nada como provocar, né? É nessa provocação que a mil mil está apostando. Um ar assim, um pouco rebelde. E vocês acham que isso não se tornou desejo nos quatro cantos do mundo? Ou se não se tornou? E eu vou dar uns números pra vocês agora. Essas hot pants, quando Emma Corrin apareceu, vestida com hot pants, todo em paetê dourado, a busca da marca mil mil, em 24 horas, aumentou 257%. Tem noção do que é isso? Eu não tenho. Tenho a menor ideia. Quiseram o meu canal, aumentasse 257%. Não precisava nem ser 24 horas. Dava pra ser 48. Dava, beleza. E se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva. Por favor, me ajuda a fazer esse canal crescer. Que eu preciso muito de vocês. De volta aos números, o aumento, olha isso, o aumento pela mil mil, aumentou 133% ao longo do ano, de acordo com boletins de análise da empresa americana List. A bolsa Arcadi ajudou a impulsionar essa busca, que é a bolsa Eat Bag do momento da mil mil. Além disso, o que a mil mil lançou? Ela relançou as famosas bailarinas. Bailarinas, a gente esquece tênis. Tênis ficou lá pra trás. Agora a mil mil trouxe de volta as bailarinas com ponta quadrada. É o grande retorno. Aquela menina toda coquetezinha, meio perversinha, mas que tem um toque boazinha. Ah, eu queria ser bailarina. É essa a vibe. É essa atmosfera que vai formar todo esse look de micro-mini-saia da mil mil, com bailarinas, com tudo apertadinho. E o ar de moderninha. Enxergou? Vamos pra inovação da Luêve. Luêve, que vocês devem ter em mente aquele anagrama, a logo da Luêve, os quatro L's. Aliás, eu preciso ter alguma coisa Luêve, porque parece assim, laudares, 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 né? Acho que tá bem. A Luêve, o anagrama, foi o, a logo, o anagrama mais viralizado de 2023 e é até hoje. Pasmem, a regata branca, uma regatinha branca, com o anagrama da Luêve, foi a peça mais procurada. E eu vou dar um número pra vocês. em 2023, foi o produto mais desejado, aumentando a busca 132% no online. Paralelo a isso, o perfume Luêve Solo emplacou também na lista dos mais procurados nos Estados Unidos. e inovando ainda mais, a Luêve lançou barra, algo desse tamanho assim, mais ou menos, de sabão, sabonete, no perfume alecrim e pasmem, marihuana. Hum? Sim, ao precinho, cômodo e maravilhoso, de 50 dólares. Não, não estou falando sério, eu acho caro mesmo, foi um pouquinho deboche, mas tudo bem. Vamos embora. O que que da Luêve emplacou? A bolsa tipo cesto, cesta de praia. essa bolsa foi lançada no verão e virou desejo e todo mundo começou a imitar e hoje é uma peça clássica da marca. Junto com ela, a já existente de todos e sempre, a bolsa clássica mesmo, tradicional da marca, teve, foi revisitada, estou falando da Amazona. Jonathan Anderson transformou a inovação foi também essa. O diretor criativo Jonathan Anderson transformou essa marca, que era Quiet Luxury, em uma marca conhecida de luxo, mas de grande alcance nos quatro cantos do mundo. Inovação vencedora, se você tem menos de 26 anos, mil, mil, porque ela vai ter todos, todas as peças para formar seu guarda-roupa. E vamos em frente. Comunicação, quem fala ao coração e como fala ao coração. Tanto a Mil Mil quanto a Loeve, como eu já disse, vão buscar, comunicar com a Gen Z. a Mil Mil vai ter um lado lúdico, um lado infantil, aquela coisa de criança, que quando a gente é criança, a gente não precisa combinar as coisas. A gente só veste e calça e usa tudo que a gente gosta, tudo que a gente acha bonito. Essa é a pegada brincadeira da Mil Mil. Essa é a comunicação. Uma certa comunicação de você é livre para vestir aquilo que você quer. E isso é bem bacana. Essa é a comunicação que vem atrelada também a duas collabs muito importantes. Uma com a New Balance, que vai pegar esse lado esportivo, e outra com a Churches, em inglesa, que vai pegar um lado mais tradicional. Então, ela meio que cerca a Gen Z dando duas opções de estilo. Já a Luêve, ela abraçou o todo. Como a gente fala em português, atacou por todos os lados? Primeiro, ela atacou muito digital. Depois, ela colocou pôster, campanhas na rua. Depois, ela investiu em revistas, abriu novas lojas, ou seja, onde você olhava, ou onde você olha, aliás, a loja abriu no Brasil, no Iguatemi, São Paulo. Onde você olha, tem Luêve. E ela se garantiu com essa comunicação em vários canais, essa comunicação plural. Vamos ao vencedor. Eu vejo que Mil Mil vence na comunicação de liberdade. E Luêve vence na comunicação de peso em todos os lugares. e você acha que eu vou deixar essa para vocês. Com qual geração ou com quem esses dois tipos de comunicação conversam melhor? Eu vou estar de olho nos comentários de vocês, hein? posicionamento. Ambas dominam o posicionamento de moda jovem. Só em 2023, a Mil Mil cresceu 82% e seu lucro aumentou 50%. Ela foi considerada pela segunda vez a top brand do ano. Já a Luêve, como eu já mencionei aqui, ela teve, foi a logo mais procurada do ano. Então, a top logo do ano. O target, o foco. A gente vive um momento que cada vez mais as pessoas têm medo de se arriscar. Então, a proposta da Mil Mil é você usar a sua criatividade. É você não ter medo. E a proposta da Luêve é você justamente brincar. É você fazer uma coisa também engraçada. Você cria e você põe uma pitadinha de divertido. A Luêve tem essa coisa da criação do divertido. A Milcha Prada diz que toda mulher precisa levar na bolsa algo que vai trocar o seu visual, que vai mudar o seu look ao longo do dia. E que esse é o target dela, essa mulher da Gen Z, essa mulher que quer mudar e virar outra pessoa ao longo do dia e está valendo. Já a Luêve, ela quer buscar usar dos elementos da sofisticação, não perder esses elementos, mas estar atual com uma pitada, como eu falei, de divertido. Sabe aquele famoso dress to impress? Vestir para impressionar dos anos 2000? É aquilo ali. Você escolher alguma peça que você vai impressionar com um toquezinho de engraçado. Fugir das regras é mais ou menos o que ambas marcas estão procurando. Conclusão, além de fugir das regras, ambas marcas estão interessadas em pessoas que querem investir em peças de luxo que busquem transmitir a sua criatividade. E para mim, a vencedora, mais uma vez, é a MilMil, porque ela permite mais esse jogo com a sua própria identidade e personalidade. Embaixadores. Gente, os embaixadores da moda, hoje em dia, de cada marca, tem uma importância muito valiosa. e a MilMil trouxe Kendall Jenner, Emma Corrine, quem mais? Rita Ora, Jiji Hadid, não só nas campanhas, mas também na vida real, elas são fotografadas em street style com peças da MilMil. Ou seja, eu não sei se elas estão sendo pagas para isso, mas elas adotaram essas peças além da campanha, essas peças entraram no dia a dia delas. E isso é excelente quando a gente fala de conexão com o ídolo. Já a Loeve, a Loeve teve uma sacada interessante, porque ela ligou também com homens, como Azap Rocky e Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que vocês adoram aqui no Brasil, ele também usa Loeve. Junto com esses dois, Kylie Jenner, então, uma irmã está em um, outra irmã está em outra, e também Zendaya, ou Zendaya, como vocês preferirem, eu não vou interferir nesse nome. As duas, vencedor, Loeve, porque a Loeve conseguiu justamente trabalhar não só o público feminino, como também o público masculino, mostrando que a marca é uma marca de produto, não fixada em um gênero apenas. E vamos para o último quesito da nossa batalha, tradição da marca, o legado. Em 2023, a Mil Mil comemorou 30 anos. Sim, a marca foi fundada em 1993. Engana redondamente quem pensa que a Mil Mil é uma marca mais acessível da Prada. Não, não é nada disso. Parou. É o seguinte, eu explico. A Mil Mil é a versão mais girly, é a versão mais descolada, mais despretensiosa, mais solta, mais animada. A própria Milcha Prada disse que a Mil Mil disse numa entrevista que a Mil Mil é o parquinho dela. É onde ela se solta, é onde ela brinca, onde ela faz propostas com toda criatividade, bem menos austeras que a irmã mais velha, Prada, aquela coisa mais mulher. Já a Loeve, a tradição é a seguinte, criada em 1876. A Casa Loeve foi durante muito tempo a casa, a única casa espanhola que atendia a família real em objetos de maleteria, de couro, bolsa, esse tal. Em 1996, 1996, o grupo LVMH compra essa marca e leva para o seu conglomerado de luxo, passa então a fazer parte desse conjunto e vai procurar reavivar e trazer essa marca para o desejo. É a única marca espanhola que faz parte do grupo LVMH e que tem que carrega no seu DNA o conceito do luxo. Em 2013, a direção criativa de Jonathan Anderson começa a revolucionar a marca. Revolucionar como? Trazer essa marca que tem um legado antiquíssimo para a realidade atual, para o desejo atual. O Anderson, Jonathan Anderson, vai reviver a logo dos anos 70, vai aplicar nessa bolsa de praia, de palha, que vai ser usada na cidade como uma bolsa qualquer, lembrando bem aquela, o que a Jane Birkin fazia, aliás, tem aqui no canal o vídeo sobre a bolsa Birkin. Se você ainda não viu, é uma boa pedida para você assistir depois, a gente já vai deixar o card aqui. Vencedor, Louive, com 150 anos de tradição e história, a marca continua em alta buscando acompanhar o tempo. atual. Na batalha entre Mil Mil e Louive, podemos observar que ambas lançam mão de tudo, comunicação, produto, embaixadores, para alcançar gerações jovens, millennials e Gen Z, Gen Z em especial, para entrar em contato, para conectar com o zeitgeist contemporâneo. ou seja, elas querem fazer parte de tudo aquilo que representa lifestyle de luxo jovem na atualidade. Eu não cheguei a uma conclusão fechada entre as duas, mas eu tenho certeza que com esse vídeo você chegou. Deixa aqui para mim qual é a vencedora na sua opinião, quem conversa mais com a sua identidade de personalidade. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo se você gostou, se você já é inscrito no canal, parabéns. Se não é, por favor, se inscreva, ative o sininho que nossos vídeos são semanais. Um beijo!